Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na MAC Como prometido, falei no último vídeo que eu ia fazer, então estou aqui para fazer Então tudo que eu comprei da MAC está nessa necessaire que eu comprei na Forever 21 Ela é bem grandona, cabe bastante coisa Claro que eu não enchi a necessaire de produtos da MAC, porque não tem como Mas eu comprei algumas coisinhas legais e vou mostrar pra vocês A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é a base Eu comprei duas bases da MAC, comprei a Studio Scoop e comprei a Studio Fix Ambas na cor NC30 E comprei também o pó, pó normal da MAC Esponjinha e tal, opa Cor NC30 também NC30, tudo NC30 Comprei um corretivo Pro Longwear Que é aquele de pumpzinho, que todo mundo reclama do pump dele Eu acho que eu comprei ele no tom errado, pra mim Eu acho que o tom ficou um pouco escuro Mas eu ainda estou fazendo alguns testes e tal E aí depois eu vejo o que eu vou fazer com esse corretivo Comprei um iluminador, que eu era louca Louca, louca, louca por esse iluminador Já fazia tempo que eu queria ele Só que aqui ele é muito caro, eu não tinha coragem de pagar Ele é o Soft & Gentle Que ele é super famosinho, né? Acho que várias meninas assim tem E eu acho ele muito bonito, tá? Ele é assim, ó Ai, tá, coisando, ó Dourado Ó, vou mostrar pra vocês E ele fica super bonito Ó, também Aqui, tá vendo, ó, o brilho dele? Fica bem legal Eu usei ele umas duas vezes na viagem E gostei bastante, tá? É, comprei a Estúdio Fixe Que é a base em pó da MAC Eu já usava ela Mas eu usava na cor N5 Só que é mais claro, né? Então, assim, eu ficava um pouco restrita Porque eu só podia usar quando eu tava muito branca, né? Muito branca não, assim Mas, mais branca, né? Só quando eu não pegava muito sol É, aí eu comprei a C5 Que aí eu posso usar ela agora no verão e tal Acho que ela vai ser bem útil, né? No verão Que usar base no verão é meio ruim, né? Você fica com aquele medo da base, sei lá Derreter, da cara ficar com aquela aparência derretida É, sei lá, gente Então eu acabei comprando esse aqui É, é muito bom A cobertura é leve, tá? Se você quiser comprar a Estúdio Fixe Não ache que ela vai ser uma cobertura pesada É uma cobertura leve Boa pro dia a dia Mas talvez ela não fique muito boa Pra pessoas que tenham a pele seca Justamente por ser em pó, né? O pó, ele vai ficar na pele seca Com uma aparência meio estranha Mas é isso E comprei um blush só da MAC Que foi o Copertone Que é esse aqui Vou mostrar o nomezinho pra vocês Copertone E só comprei um blush da MAC Porque eu até olhei lá Se eu queria mais algum Mas sabe o que acontece? Que assim, lá você vai no Walmart Ou sei lá, numa farmácia E tem uma quantidade enorme de produtos De marcas boas Com preço mais barato que na MAC Sabe? Então assim, você acaba ficando tão encantada Por outros produtos Que você acaba esquecendo um pouco da MAC Né? Esses produtos eu comprei Porque eu já saí aqui do Rio Com uma listinha dos produtos Que eu queria da MAC Então eu fui lá Comprei os produtinhos, né? Claro que eu comprei assim Umas duas Ou três coisinhas a mais Do que eu queria Mas Mesmo assim Sabe? Sei lá Eu comprei Gente, quando vocês verem o vídeo De farmácia Eu comprei muita coisa Quando eu cheguei aqui no Rio Que eu coloquei tudo junto Eu não acreditei que eu tinha comprado Tanta coisa Porque assim Você vai lá E você compra Sei lá Comprar dois batons Aí no dia seguinte Você passa no Walmart Você compra Um blush E um rímel E aí no final da viagem Acaba que ficou Tanta coisa Mas tanta coisa Que é difícil Mas não me arrependo De nada que eu tenha comprado Até agora, tá? Então vamos voltar Né? Os produtos, tá? Então agora Só sobraram os batons E O primeiro que eu vou mostrar Pra vocês É que já tá até aqui Já até sujei aqui a mão Que é esse lápis Da MAC Prolongwear Que é a cor More to Love Aqui Será que vocês vão conseguir ver? Ó More to Love Acho que focou, né? Então ele é esse rosa Assim Bem Bem Tipo magenta, né? E eu comprei ele Porque eu vi a Jéssica Do Borboletas na Carteira Numa foto no Instagram E ficou lindo, lindo, lindo E ela é bem branca, sabe? Ficou lindo Aí eu falei Ah, vou comprar também Vou aproveitar que tô viajando E comprei No final do vídeo Eu vou tentar falar o preço Pra vocês das coisas, tá? Que eu lembro mais ou menos os preços E aí eu vou falando, tá? E agora os batons O primeiro é esse aqui Que é o que eu tô usando E tem um negocinho aqui Que é esse aqui Que eu tô usando Que é o Girl About Style Que é esse rosa, assim Já usei ele bastante Eu usei ele há alguns dias Na viagem Tá vendo? É esse aqui E comprei também Da linha Retromat Na maioria das lojas A linha Retromat Tava esgotada Ou tinham só alguns Porque tinha um rosinha Meio nude Que eu tava querendo Da linha Retromat Só que aí eu não consegui achar Em nenhuma loja E aí também Depois acabei esquecendo Aí eu comprei esse aqui, ó Que eu não sei falar o nome É... Relent Lesly Sei lá Relent Lesly Red Eu não sei falar esse nome, tá? Mas eu vou mostrar o nome pra vocês Que ele é um vermelho, assim Mais abertinho É... Eu ainda não usei esse aqui Mas eu achei a cor bem legal Acho que eu vou usar bastante, tá? Então a cor dele é essa aqui, ó Se a câmera ajudar e focar Vai ser bom, né? Focou? Acho que focou, né? Então A cor é essa Vermelho E comprei um outro... Eita, já me sujei Comprei um outro Que era um que eu já tava querendo Há muito, muito tempo Só que eu tinha pena De pagar aqui no Brasil Sei lá R$70,00 no batom da MAC Que é o Ruby Woo Esse aqui é super conhecido, né? Esse aqui já é velho da MAC E eu comprei Já usei também Ele fica lindo, lindo, lindo Nos lábios Ele fica um vermelho bem aberto E eu adorei, tá? Então agora eu vou tentar lembrar os preços Pra vocês, tá? Essa aqui eu tenho certeza Que custou R$31,00 A Studio Scoop A Studio Fix Custou, acho que R$21,00 ou R$25,00 Os batons Todos esses batons Custaram R$15,00 Cada um Os batons da linha normal É... Cadê o outro, gente? Ah Esse aqui de lápis Custou, acho que R$19,00 Foi um pouco mais caro Mas acho que Sei lá Acho que ele tá meio famoso É... O Pumpzinho Custou R$9,00 É... Essa Studio Fix Eu acho que foi R$17,00 Ou R$20,00 Eu não lembro bem O iluminador É... O Soft and Gentle Custou... Acho que De R$15,00 A R$20,00 Eu não lembro esse Esse eu não lembro Pra vocês verem Porque na hora que eu vi Falei assim Ai, não acredito que eu achei Achei o Soft and Gentle Não sei o que Ai, vou levar Não sei o que Eu nem olhei o preço, tá? E... O pó Custou, acho que R$17,00 Também Ah... O blush Custou Acho que R$17,00 E o corretivo Pro Longwear Acho que foi R$20,00 Tá? Mais ou menos Bom, gente Então, essas foram As comprinhas Que eu fiz Da MAC É... Foram umas coisinhas Pouquinhas, né? Mais ou menos É... Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham Conseguido entender E qualquer dúvida Que vocês tiverem Em relação a esses produtos Que eu mostrei agora Vocês podem me perguntar Aí nos comentários Que eu respondo, tá? Então lá no blog Porque eu ainda vou Resenhar todos eles, tá? Então Um beijo grande pra vocês Eu não posso dar beijo Muito assim Porque senão Eu vou tirar meu batom E eu não quero, tá? Então olha só Acessa o blog também Então é isso, gente Um beijo pra vocês Obrigada por assistir o vídeo E até o próximo Tchau, tchau